Com o objetivo de conter o avanço do vírus H1N1, escolas da rede privada de Porto Alegre estão investindo em prevenção. Em um colégio da Zona Norte da capital, os alunos aprendem na prática como se proteger. O primeiro ano do ensino fundamental foi para o laboratório. A aula de hoje, como fabricar álcool gel. Para não ter vêmios da gripe na mão. Para não transmitir bichinhos da gripe. Não faltou atenção e ajuda para a professora. Mistura pronta, eles adicionaram cor e cheiro de erva doce ao produto. Eles veem a prática, não só a teoria. Porque a teoria em si é importante, mas a prática é fundamental. Toda melhoria da sociedade passa por dois vieses. A educação e a preventividade. Quando você consegue prevenir, através da educação, então o ciclo se completa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, é importante que as escolas orientem para a vacinação de crianças até 5 anos, que fazem parte do grupo de risco. Ao ensinar a fazer o álcool gel aqui nessa escola, eles também incentivam bons hábitos de higiene para todos os alunos. Para os pequeninos da educação infantil, uma lição que é repetida diariamente. Formar a fila para lavar as mãos. Eles olham a gente fazendo e eles querem ter essa mesma postura que a gente tem, né? Então desde pequeno a gente incentiva com música, então eles cantam, eles sabem. O show gripe é para a gente não ficar gripado, para a gente não ficar dodói. Para não ficar dodói, a musiquinha já está na ponta da língua. Já, 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 se eu torci, se eu torci, eu vou respirar a ti!